Música Investidor Roussechina, Krak Investe, Crédito Carbono e Timor-Leste Embaixador Timor-Leste Bacina, segundo anel, o investidor Balon Roussechina encontrou o vice-primeiro ministro, ministro coordenador de assunto econômico no ministro de turismo e ambiente, Francisco Calvoadilay, onde coalia conaba investimento nebe companhia internacional si racarga tu investe liuliu e a área crédito carbono. O governo Timor-Leste é a área de diversificação e economia, a área de turismo, ambiente, agricultura e também a área de economia azul e economia verde. Então, a Xangai Carbon Trading Trust é a companhia número um e a China e a interesse é a área de investimento e a cooperação ao governo Timor. A companhia chinesa é projetos e a mundo, é projetos e a Salomon Islands, é a Papua Nova Guiné, a companhia número um é a China, também é projetos e a Mongólia, e é interesse é a área de colaboração, é a área de possibilidades, é a área de projetos e a Timor-Leste. Sua Excelência, o Vice-Primeiro-Ministro Francisco Caboaldi, responsável da área ambiente, a área de supervisão. Então, pronto, o governo Timor e o interesse barco apoiam 100% a área, projetos e a área ambiental. Então, a intenção apresenta para o governo, para a companhia. Investidores, se sim, nem até tem, se a cara que atua o investimento, o crédito carbono, também se descobre onde a Timor-Leste e o potencial de que atua o projeto refere. A minha companhia tem 14 anos de experiência no mercado de carbono. A minha companhia e a experiência têm sanado o resenado e o mercado comum. A minha companhia tem que investir em foco para o desenvolvimento do crédito carbono. A minha companhia tem que descobrir que o Timor-Leste é a potência de ativos para o projeto de Sirene B e a ligação. A minha companhia tem que investir em a área de dinheiro. A minha companhia tem que ajudar o Timor-Leste a criar crédito no benefício para o fato de o local. A minha companhia tem que ir para o mangrove para o projeto de Sirene B e o crédito carbono. A minha companhia tem que ir para o apoio em um local de Sirene Mores no dia que lutam. No Hau-Hanoyin para o desenvolvimento sustentável, importante teve a Ousdei Baita, mas bem-mós, para o parceiro global Sirene, ato serviço a mútuo onde a dia morre sem manhã. A vida do local de Sirene B e o Brasil é muito melhor. Antes, no governo de Rússia, a Autoridade Nacional Petróleo no Mineral Mós planeou a utiliza facilidade Sirene e Abaiundã onde instala armazenamento, captura de carbono, tamba da Unê, Minamata e Abaiundã, produção da sustentável ONU. Santina de Jesus, Maritura Costa, Giamen.